Olá mamães de Pomerode, meu nome é Mano Guedes, sou diretor do Jornal de Pomerode. Quero estar aqui para mandar essa pequena mensagem para você mamãe, que hoje completa, é parabenizada pelo seu dia. Todo dia é dia de vocês, mas hoje é um dia muito especial. Então fica aqui a mensagem de carinho, de abraço virtual para todas as mamães de Pomerode, nesse dia tão importante. Eu daqui a pouco vou lá, não posso abraçar minha mãe hoje. Isso me deixa um pouquinho triste, mas a gente vai sobreviver. Tá legal? Então, parabéns às nossas mamães. E eu quero também deixar um parabéns muito especial para as duas mamães aqui do Jornal de Pomerode, que é a Tati e a Suili, que são as mamães aqui da nossa redação, aqui do nosso colaborador do Jornal de Pomerode. Tá bom? Um grande abraço e um feliz dia das mães para todos nós. Tati e um feliz dia das mães para todos nós.